Oi gente, o vídeo dessa semana eu quero falar um pouquinho sobre como é ser mãe em tempo integral. Na verdade eu acho que você é sempre mãe em tempo integral, independente do que você esteja fazendo, mesmo que você não esteja, enfim, exercendo diretamente as funções de mãe, né, você esteja, sei lá, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, você ainda assim é mãe. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é, eu quero explicar, na verdade, um pouquinho de como é pra mim ter isso como trabalho mesmo, né. É, eu não trabalho fora, é, isso na verdade foi, não foi exatamente uma opção, assim, individual. É, era uma coisa que na verdade eu sempre quis fazer, eu não tive a minha mãe o tempo todo comigo, é, a minha mãe trabalhava fora, e geralmente eu ficava em colégio o tempo integral, e pra mim na verdade sempre foi muito doído, assim, não foi uma coisa bacana, assim. Hoje, é, olhando pra trás, assim, a minha infância, é, eu vi que eu não gostei, tipo, não é isso que eu queria, é óbvio, é, eu acho que depende de cada, né, depende dos pais, depende da personalidade de cada um, mas pra mim, eu tô falando na verdade um pouquinho sobre a minha vida e como foi pra mim. É, eu, Karine, gostaria de ter tido a minha mãe, na verdade, mais tempo comigo, ou mais dedicada, é, com relação à maternidade do que na verdade foi. Então, como pra mim isso foi uma coisa não muito positiva, é, eu sempre quis, e na verdade sempre foi um, um desejo meu, de, é, me dedicar, quando eu tivesse meus filhos, me dedicar realmente a eles. É, depois que eu comecei a ter filho, na verdade, eu, desde o meu primeiro, eu vi que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu, né, porque não é que as outras pessoas não gostam, ou que tem, exista alguém que não goste, óbvio que não, mas, assim, o tipo de coisa que eu gosto de fazer, como eu gosto de me dedicar a isso, é uma coisa que, na verdade, me completa mesmo. Então, é, desde o meu primeiro, eu já sabia que, é, que na verdade eu podia, eu podia ter qualquer profissão, que, na verdade, a profissão que ia me, é, me, é, completar, ia ser a maternidade, independente da profissão que eu escolhesse fora. Então, isso eu já, eu, eu me dei conta no meu primeiro filho, quando eu tive o Nicolas. É, é, eu sou profissional na área de comércio exterior, apesar de não gostar da área, estudei depois psicologia, mas não gosto da área de comércio exterior, apesar de ser profissional nessa área. É, mesmo depois, depois dos meus filhos, dos meus dois filhos, que eu, as poucas vezes que eu consegui trabalhar nessa área, foi realmente por necessidade, não foi porque eu gostava ou porque eu queria, realmente era por necessidade. É, teve alguns momentos que eu trabalhei em horários diferentes, eu, lá na Argentina, eu trabalhava em horários diferentes, eu e meu marido tínhamos horários diferentes de trabalho, pra que os meninos não ficassem o dia inteiro no colégio. Eu nunca gostei da ideia de um colégio integral, nunca gostei. Independente da cartilha de, de atividades que eles, né, que eles oferecem, tem cartilhas maravilhosas, não, porque faz isso, faz aquilo, faz balé, faz... Enfim, 500 milhões de coisas, né, que quando você olha, fala, nossa, enche os olhos, né. Mas como eu tive essa experiência quando era criança, eu, na verdade, sempre via de uma maneira não positiva. Que se caso fosse pra eu colocar eles em algo extracurricular, eu iria levá-los até o local, eles fariam a aula e voltavam comigo. Então eu tive sempre essa coisa de, se caso eles fossem fazer algo mais além do colégio, eu queria levar, eu queria trazer e não ia ser todo dia. Enfim, e eu queria fazer mais atividades em casa mesmo. Eu sempre gostei de fazer, tipo, colocar eles pra cozinhar, fazer bolachas. Eu até comentei com vocês, né, no dia do amor que eu faço bolachas, né, que é o dia dos namorados, mas aqui em casa a gente quando mora o dia do amor. Então, assim, então eu gosto de fazer atividades com eles, nesse sentido. Então, assim, foi sempre uma coisa que, pra mim, eu sempre quis, né. Eu sei que tem mães que não têm essa vontade, tem mães... Eu já conversei com mães que não se sentem bem quando não estão trabalhando, que se sentem mais independentes e tal. E eu já não vejo assim, eu já, pra mim, já não é assim. Eu já me sinto mal quando eu tenho que trabalhar, eu me sinto mal que eu deveria estar fazendo alguma outra coisa, eu deveria estar cuidando das crianças ao invés de estar trabalhando. Então, é realmente questão pessoal de cada um. Então, a questão da maternidade não é que foi uma, enfim, uma opção do meu marido ou... E o meu marido sempre foi ultra tranquilo com isso. Ele também sempre teve muito a mesma visão. É muito bacana quando você encontra uma pessoa que tem a mesma visão de família que você, a mesma visão econômica que você. O meu marido, eu conversei com essas outras pessoas, né, essas outras mães, e tinha uma que me falava e eu até achava meio estranho, porque ela falava assim pra mim, Ah, não, eu tenho que ter o meu dinheiro, eu tenho que trabalhar pra ter o meu dinheiro, eu não posso depender do meu marido. E é muito, eu acho que vai realmente, varia de pessoa pra pessoa, de casal pra casal. Porque aqui em casa, como eu tenho um trabalho no background, né, que eu e o Paulo chamamos de background, o meu trabalho. Então, assim, o Paulo, na verdade, a gente sempre tem muito claro que ele só tá lá trabalhando tranquilo, só tá sendo permitido que ele trabalhe tranquilo, que ele, enfim, exerça a função dele de uma maneira boa, de uma maneira bacana, porque ele sabe que os filhos dele tão bem tratados, que os nossos filhos tão bem tratados, que os nossos filhos tão tendo o melhor, e ele sabe que a casa tá sendo bem tratada, que a casa tá sendo bem, né, cuidada, então ele sabe que a parte da família tá sendo, então isso, na verdade, é o que tá possibilitando ele de tá exercendo a função dele de uma forma completa. Ou seja, se eu não tivesse ajudando, isso, na verdade, é como a gente vê o nosso, a nossa situação, tanto eu quanto o Paulo. Então, assim, a gente sabe que, na verdade, se eu não tivesse desse lado, no background, e arrumando essa parte, e cuidando dessa parte, que é a parte de casa, que é a parte materna, que é a parte, né, de tudo isso, né, cozinha, comida, limpeza, filho, enfim, colégio, lição de casa, tudo isso, trabalhos e tal. Então, ele sabe que isso tudo faz com que ele consiga trabalhar bem. Ou seja, eu, de alguma forma, tô possibilitando ele de exercer a função dele de uma forma completa, de uma forma bacana. Logo, os frutos que ele colhe, né, no caso, salário, benefícios, essas coisas, os frutos que ele colhe desse trabalho que ele exerce, é um fruto, é fruto de um trabalho em equipe, né, é um trabalho, eu faço com que ele seja, com que seja possível ele trabalhar de uma forma plena, ele trabalhar tranquilo, sabendo que os três filhos dele estão sendo bem cuidados, que a casa dele está sendo bem cuidada, é que quando o lanche dele está pronto, eu preparo todo o lanche, ele não come fora, então, e ele come três, quatro vezes por dia, então eu preparo o lanche todo dele, do dia todo dele, então pra ele estar lá, pra ele estar bem alimentado lá, trabalhando, pra ele estar tranquilo com relação a filhos, com relação a absolutamente tudo aqui dentro de casa, e isso faz com que ele consiga exercer a função dele de uma forma plena. Então, eu ajudo, logo, os frutos dessa função, desse ato dele conseguir exercer a função dele de uma forma plena, o fruto disso que é o salário, tudo que ele traz, é um trabalho em equipe, é fruto de todo mundo. Então, aqui não tem realmente essa questão de, ah, eu não gosto de depender, ninguém, na verdade, eu dependo dele como ele depende de mim, ele depende de mim porque ele precisa com o que eu esteja bem, com o que eu faço, o meu trabalho bem, da melhor maneira possível, né, com filhos, com a casa, com tudo, ele precisa disso, ele depende disso pra que ele exerça a função que eu também dependo da função dele. Então, na verdade, realmente é um relógio, se um dos negocinhos não está funcionando, o relógio todo para, não adianta estar com pilha, não adianta estar com nada. Então, eu, na verdade, acho que eu tive, talvez, sorte, né, de ter uma pessoa que realmente pensa igual a mim. Então, de maneira nenhuma, nunca a gente acha que os frutos desse trabalho do Paulo sejam individual. É um trabalho em equipe, então a gente realmente, é assim que a gente maneja. Tendo isso em vista, com relação agora a mim, vou falar um pouquinho, é realmente um trabalho bem cansativo. Eu geralmente falo que quem faz, que quem cuida de um, cuida de dois, quem cuida de dois, cuida de três, porque você começa a fazer no automático tudo, e você começa realmente a ficar expert em tudo, né, você pode falar, ah, Karine, mas não é exagero cuidar de três filhos, porque na verdade, não. Então, na verdade, você começa a, todo, o primeiro foi muito instinto, o meu, cometi vários erros, óbvio, né, na criação do Nicolas, mas já comecei a arrumar na do Thomas, e já na da Elisa, é meio que automático as coisas, sabe. Então, na verdade, quanto mais você vai já, entendeu, já pegando o gingado, já, uh, fazendo as coisas meio de olho fechado, meio dormindo, você já consegue fazer tudo. Então, não, com relação à quantidade, não é problema. Eu aqui em casa, cuido da limpeza da casa toda, sozinha, o que às vezes é bem estressante, já que eu sou bem chata com relação a isso, com relação à limpeza, mas até, na verdade, agora eu falei isso, eu lembrei das janelas, na verdade, eu precisava de pelo menos uma pessoa, ou o que que eu, não sei o que eu vou fazer com as minhas janelas, porque as minhas janelas eu não tenho como lavar todas, são muitas janelas, e são enormes, e eu, na verdade, eu não sei nem como funcionaria, de uma maneira física, lavar essas janelas, mas enfim, o vídeo não é sobre a janela. Eu consigo tranquilamente manter, não tranquilamente, retiro tranquilamente, Eu consigo manter a casa limpa, organizada, é um trabalho que, na verdade, requer organização em termos, assim, de tempo, você tem que saber manejar o seu tempo. A Elisa, ela tem os horarinhos dela, as crianças vão, geralmente, de tarde, elas vão para o colégio, de segunda a sexta. Na verdade, nem quando eles não vão para o colégio, eles me atrapalham, às vezes as pessoas falam, eu não gosto das férias, né, tem gente que não gosta de férias de filho, né. Eu, na verdade, adoro férias dos meus filhos, porque quando eles estão no colégio, eu preciso servir o almoço onze e meia, ponto da manhã, onze e meia, eu tenho que estar com o almoço pronto, até meio dia, no máximo, eles têm que estar almoçando. Então, às vezes, para mim, a manhã é muito corrida. Então, e eu tenho que estar à meio dia, porque vem a van, daí pega eles, né, que tem o horário fixo da van, então eu não posso me atrasar com o almoço. Então, na verdade, eu até prefiro que eles estejam de férias, porque eu não tenho tanto. Fora que, durante a manhã, além de fazer o almoço, eu também acompanho eles, tanto com estudo de prova, quanto com lição de casa. Então, realmente, amanhã, para mim, é muito complicado quando eles estão na aula. Então, eu realmente gosto das férias, porque as férias, eles ficam tranquilos, eles ficam assistindo TV, brincando com a bebê na sala, e brincam, e correm, brincam de bola. E, na verdade, os três se entretenham ali, um entretenha o outro, os dois adoram brincar com a bebê. Então, ficam os três entretidos na sala, e eu consigo fazer absolutamente tudo o que eu consigo fazer na cozinha, fazer o almoço tranquilamente e tal. Já quando tem colégio, eles têm que ficar na cozinha fazendo a lição, e a bebê tem que ficar sozinha na sala. E, às vezes, ela não quer ficar sozinha, né? Às vezes, ela quer colo, quer um monte de coisa. Então, realmente, eu prefiro as férias, porque as férias, na verdade, eles me ajudam a cuidar da bebê, eles me ajudam... Na verdade, eles não ajudam a cuidar, eles brincam com a bebê, né? E, na verdade, eles estão me ajudando quando eles estão brincando com a bebê. Então, eu realmente gosto das férias, das crianças de férias. E, às vezes, não tenho daí muito horário, posso servir o almoço meio dia e meia, até uma hora eu consigo servir o almoço tranquilamente, não é aquela correria, lancheira, não preciso ficar correndo com a lancheira, tampouco. Então, realmente, férias, pra mim, é uma benção. Não tenho que daí ficar em cima de... E eu fico em cima de lição de casa, eu olho, olho a agenda, olho, dou ok na agenda. Eu que dou ok na agenda, eu que dou ok em tudo. E olho a letra, se tiver a letra mal feita, eu mando apagar, fazer tudo de novo. Então, eu realmente tomo esse tempo. E isso realmente é cansativo. Então, quando está de férias, realmente é melhor. Na parte da tarde, quando eles estão no colégio, a bebê dorme, é regra, logo depois do almoço ela dorme, e ela me dá um espaço bem grande, e daí eu consigo me arrumar, consigo fazer o que eu tenho que fazer. Eu geralmente me ajeito, porque eu não gosto de dar aquela cara de dormir, de pijama. Geralmente eu estou de pijama, muitas manhãs eu fico de pijama, por causa da correria da manhã, que eu tenho que fazer o almoço logo, tenho que arrumar as lancheiras, fazer tudo rápido, mais as lições e tal. Então, geralmente eu fico de pijama, às vezes, e eu não gosto de ficar de pijama. Então, quando a bebê vai dormir, aí é o meu tempo, aí eu consigo fazer meu cabelo, fazer minha hidratação do cabelo, aí na hidratação, quando eu estou fazendo a hidratação já, depilo e tal, passo que tem que passar, passo hidratante. Então, eu tenho aquele tempo na parte da tarde, para arrumar meu cabelo. Por que eu não arrumo meu cabelo na parte da noite, que eu fazia isso antes? Mas agora eu não faço mais, porque daí eu tiro o tempo de qualidade com o meu marido, que eu também gosto de ter. A parte da noite eu gosto de ter com ele, eu gosto de passar com o meu marido. Então, agora eu mudei, eu tirei esse tempo, agora eu aproveito quando a Elisa está dormindo, para fazer o meu cabelo, para não tirar um tempo que eu passava, passo com o meu marido durante a noite, para não tirar o tempo dele. Então, aqui, na verdade, eu gosto de ter tudo regradinho, as crianças têm horário para dormir, todos eles dormem às 8, 8 e meia da noite no máximo. Das 8 e meia até a gente dormir, é o horário meu com o meu marido, é quando a gente sai para fazer academia, que daí a minha sogra fica aqui na casa, porém, as crianças já estão todas dormindo, ela só fica ali na sala, esperando a gente voltar da academia. Então, a gente faz academia juntos, a gente tem nosso tempo juntos, aí a gente chega, a minha sogra vai embora, a gente janta juntos, a gente precisa desse tempo. Então, assim, realmente o que eu aconselho na área de maternidade em tempo integral, é você ser organizada, você ter um tempo para você, você ter um tempo para casa, você ter um tempo para a maternidade, você ter um tempo para tudo. Óbvio que a maternidade vai te levar até a hora deles estarem dormindo, o único momento que você pode fazer alguma outra coisa é quando eles estão dormindo. Então, maneje os horários, manejar, eu aqui consegui uma maneira muito bacana de manejar todos os meus horários. Então, eu consigo fazer com que eu tenha tempo para mim, o que é muito importante, com que eu tenha tempo para gravar os vídeos, com que eu tenha tempo para o meu marido na parte da noite, o que também é extremamente importante. E é isso, gente, eu amo, eu acho o máximo, eu agradeço a Deus por, na verdade, ter essa oportunidade de poder, né, de poder optar pela maternidade em tempo integral. Para mim, na verdade, eu me sinto completa, completa, assim, não sinto a menor falta de fazer uma outra atividade fora da casa ou qualquer outra coisa. Gosto do que eu faço, eu acho que isso daí acaba, acaba até esterilizando, né, dá para ver que eu gosto, porque realmente eu consigo caprichar nas coisas que eu faço, né, eu consigo ter tempo, às vezes as pessoas falam, nossa, como é que você tem paciência, sei lá, para, às vezes eu colo figurinha na lancheira das crianças para eles levarem para o colégio, ah, como é que você tem tempo para isso? Justamente quando você está, você está completa, você gosta daquele trabalho, e você realmente gosta de estar ali, fazendo aquilo, e não quer estar em outro lugar, eu acho que isso acaba sendo uma coisa natural. Não que seja ruim a mãe querer estar trabalhando, cada personalidade é uma, depende também, eu acho que, de como foi a infância, né, da mãe, como a minha infância foi meio traumatizada com relação a colégios integrais, e o fato da minha mãe trabalhar o tempo todo, talvez isso também tenha tido, né, uma boa parte da minha vontade de me dedicar mais a eles, e me dedicar mais a casa, seja maior. Então, assim, acho que realmente depende de cada um. Mas eu amo fazer, e nada me deixa mais feliz do que, na verdade, ter tudo organizado, e ter a minha agenda completinha. É uma coisa que você não pode deixar de lado o tempo para você. Eu já deixei, cometi erro já, de me jogar na maternidade, esquecer de mim, então não me cuidava, não me arrumava, isso é muito chato, porque você não consegue ser completa desse jeito, gente. Você, é como eu li algumas, leio algumas frases, né, no Facebook, no Instagram, que aparece, que para que você consiga se dar, se doar, e fazer outras pessoas felizes, você tem que estar feliz. Então, não adianta nada você se deletar como pessoa, não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para arrumar meu cabelo, não tenho tempo para me arrumar, entendeu, só tenho tempo para as crianças. Você não vai conseguir daí, fazer com que aquilo seja completo, porque você não está completa, você não está bem, entendeu, então não tem como, então é como se você ainda assim estivesse fazendo incompleto, ah não, mas é que daí vai me faltar tempo para cuidar disso da casa, mas aí que está, se você deleta você e só cuida de outro lado, ou da casa, ou dos filhos e tal, aquilo também vai ser incompleto, tampouco vai ser completo, porque você não está completa. Então assim, para que você consiga exteriorizar coisa boa, e você consiga fazer, exercer a tua função, exercer o teu trabalho, o que você gosta, de uma maneira boa, completa e feliz, você tem que estar bem. E se para você é importante passar um batonzinho, arrumar teu cabelo, fazer uma mascarazinha, enfia ali na tua rotina, veja, não, que horas que eu posso, que horas que eu estou menos, o que eu posso deixar de fazer, sabe, ah, não preciso varrer a casa todo santo dia, não, não precisa varrer a casa todo santo dia, gente, sério, eu vi um, eu acho que eu vou fechar esse vídeo com esse pensamento, eu na verdade não tenho ele escrito, deve estar no meu computador, mas falava, era um poema, que falava assim, que às vezes as pessoas estão muito preocupadas com a limpeza da casa, de uma forma tão, e eu vejo até no Instagram, mães assim loucas, que acordam, não loucas, mas que eu digo loucas assim, que é, atormentadas assim, com essa situação, de, acordam às vezes duas horas antes, do que poderiam acordar, ou seja, acordam duas horas antes do marido levantar, não tem aquele tempo com o marido, se você acorda mais cedo que teu marido, meu, vai, faça um carinho nele, fique ali, sabe, é tão gostoso e faz tão bem, entendeu, tanto pra você, quanto pra ele, quanto pra vida de vocês, a energia que você tá, sabe, de amor, que você tá enchendo a tua casa naquele momento, é muito mais bacana, do que você pular da cama, largar o homem sozinho na cama, entendeu, e ir lá limpar a casa, então às vezes eu tô falando isso, porque eu vi uma menina, que eu sigo no Instagram, e ela, acho que umas três, quatro vezes por semana, ela acorda duas vezes, duas horas antes do marido, e ela fala, ah, larguei o marido lá na cama, acordei duas horas antes, é tipo cinco da manhã, e ela tá lavando o banheiro, tipo, lavando mesmo, aí ela, tira a foto toda orgulhosa, né, do banheiro cheio de espuma, não, porque o banheiro tá limpo, calma gente, entendeu, mas tudo bem, se também isso te faz feliz, né, tá ótimo, se isso faz você feliz, tá ótimo, o importante é você estar feliz, se você vê que isso te completa, mais do que às vezes, é, mais do que às vezes, sei lá, aquele tempo tá passando, né, diferente, ou de uma forma, é, tudo bem, pra mim não me serve, eu gosto de ter casa limpa, eu gosto de, enfim, né, de falar de produto de limpeza, de limpar, de varrer, mas eu tenho prioridades, aqui na minha casa as pessoas são prioridades, e eu sou também uma delas, então eu sou prioridade, meus filhos são prioridades, meu marido é prioridade, então assim, por mais que às vezes eu ache que, é, eu tenho que passar, que varrer a casa inteira, se eu vejo que tem uma oportunidade, de eu passar um tempo com meu marido, eu prefiro isso, e eu acho que é bacana isso, é, ou de passar um tempo, não sei se eu tô sozinha, e eu vejo que a casa precisa fazer alguma coisa, porém, eu tô com meu cabelo que é um bagaço, eu tô, sabe, me sentindo mal, meu, sem sombra de dúvida, eu vou tomar um banho, lavo bem, passo uma máscara, uh, condiciono, tento ali, na hora que tá condicionando, né, você passa a máscara, tem uns 40 minutos de hidratação, nessa hora, põe a toca, né, de hidratação, e puff, varro rapidinho, e tal, mas realmente, e daí tem um poema, na verdade, eu acabei não falando sobre esse poema, tem um poema que fala sobre isso, que às vezes as pessoas estão tão obcecadas por manter tudo absolutamente limpo, todas as panelas areadas, tudo brilhando, que, é, a pessoa, as pessoas entram daí na casa, as pessoas só veem limpeza, as pessoas não veem, é, uma família que mora ali, entendeu, mora uma família, mora pessoas, a casa tem que ter vida, tem que ter essa alma de casa, e alma de casa, a casa tem que estar habitável, não pode ser uma casa de revista, você é lindo, você abrir a revista, e você vê uma casa brilhando, perfeita, mas dá pra ver que a casa não foi habitada, e isso, é um vazio, a casa tá lindamente vazia, então assim, é, é assim como eu, é, faço o meu tempo, né, na verdade, a maternidade em tempo integral, o que eu quis dizer, é realmente, tudo, é o ser dona de casa em tempo integral, e ser mãe em tempo integral, e, e é assim que eu opto, que eu faço as minhas escolhas, eu, eu, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do bem-estar deles, eu adoro cuidar disso, né, da educação, a parte da educação, eu faço, eu fico em cima, eu ajudo, eu colo, eu pinto, eu mando ler, eu mando reler, eu, tal, é, comida, adoro fazer essa parte da comida, adoro participar na comida saudável, vocês sabem, eu tenho milhões de vídeos sobre isso, e daí depois, em segundo, tem eu, tem o meu marido, tem a nossa vida em comum, tem eu me cuidar, eu me manter, e daí vem a limpeza da casa, então, eu tenho prioridades, e realmente a prioridade pra mim, não é assim, eu não entro numa nóia, assim, de manter absolutamente tudo limpo e brilhante, não é como eu sou, não é como eu me sentiria completa, me sentiria bem, é óbvio que daí, de novo, eu vou falando, cada um é um, cada pessoa se sente bem de uma maneira, o importante realmente é você descobrir o que te faz bem, entendeu, se te faz bem, é, é, sair, ter o seu próprio dinheiro, ou tal, ótimo, eu acho que é importante a gente sempre tá, é, porque a gente só vai ser boa mãe, é, exteriorizar isso, se a gente estiver completo, então, busque o que tá completo pra você, o que você acha que é importante, e daí faz, e você vai conseguir, você vai ver que, se você tem ali uma agendinha, se você tem a tua rotininha ali, você vai conseguir fazer tudo, tranquilamente, e óbvio, põe por prioridades, né, eu nem sempre consigo fazer tudo na casa que eu queria, eu às vezes acordo de manhã e falo, não, hoje eu vou passar desinfetante na casa inteira, e daí de noite eu vou deitar e falar, meu, vai ter que ficar pra amanhã, entendeu, e nem por isso o meu dia foi ruim, só porque eu não passei desinfetante na casa inteira, então, realmente é uma questão de prioridades, eu deixo essa parte, lá por último, se der, deu, ótimo, porque eu vou me arrepender muito mais, se eu deitar na cama e falar, nossa, não passei tantas horas com o meu marido que eu queria passar, ou tantas horas com o meu bebê que eu queria passar, porque eu tava limpando a casa, eu vou me sentir muito mal, muito mais mal, do que eu sentar e falar, não deu tempo de limpar a casa, entendeu, prefiro isso do que, não ter tempo pra outras coisas, ou pra mim mesma também, então tá gente, é isso, falei um monte, minha perna até adormeceu aqui, de tanto ficar numa posição só, mas então tá, então o vídeo é sobre maternidade em tempo integral, espero que vocês tenham gostado, maternidade e ser dona de casa em tempo integral, e espero que vocês tenham gostado, vou falar um pouquinho mais em outros vídeos, sobre comportamento infantil de cada um dos meus filhos, sobre um pouco sobre o meu marido, como que é a nossa dinâmica em casa, que um ajuda o outro, se ele ajuda, como ajuda e tal, e se você gostou, é só se inscrever, se você não é inscrito, e se você já é inscrito, dê um like, e dê um gostar, um curtir, e é isso gente, até o próximo vídeo, beijo, tchau!